Adivinhe o jogador pelos olhos. Fala galera do Curioso Quiz. No vídeo de hoje, vocês terão que adivinhar os jogadores apenas pelos seus olhos. Não se esqueça de anotar sua pontuação. Cada resposta correta vale um ponto. E conte nos comentários o seu nome e qual foi o seu resultado. Você está no Curioso Quiz. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar o seu like. Número 1. Adivinhe o jogador. Acertou quem respondeu letra B. Número 2. Você conhece esse jogador? Acertou quem respondeu letra C. Número 3. Que jogador é esse? Acertou quem respondeu letra D. Número 4. Adivinhe o jogador. Acertou quem respondeu letra B. Número 5. Você conhece esse jogador? Acertou quem respondeu letra E. Número 6. Que jogador é esse? Número 6. Acertou quem respondeu letra A. Número 7. Adivinhe o jogador. Acertou quem respondeu letra C. Número 8. Você conhece esse jogador? Acertou quem respondeu letra B. Número 9. Que jogador é esse? Acertou quem respondeu letra B. Acertou quem respondeu letra B. Número 10. Adivinhe o jogador. Número 10. Acertou quem respondeu letra D. Número 11. Você conhece esse jogador? Acertou quem respondeu letra D. Número 12. Que jogador é esse? Acertou quem respondeu letra B. Número 13. Adivinhe o jogador. Acertou quem respondeu letra E. Número 14. Você conhece esse jogador? Acertou quem respondeu letra C. Número 15. Que jogador é esse? Acertou quem respondeu letra A. Número 16. Adivinhe o jogador. Adivinhe o jogador. Acertou quem respondeu letra B. Número 17. Adivinhe o jogador. Você conhece esse jogador? Acertou quem respondeu letra B. Número 18. Que jogador é esse? Adivinhe o jogador. Acertou quem respondeu letra D. Número 19. Adivinhe o jogador. Adivinhe o jogador. Acertou quem respondeu letra C. Número 20. Você conhece esse jogador? Adivinhe o jogador. 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 Acertou quem respondeu letra B. Diga nos comentários sua pontuação. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui estão dois vídeos incríveis para você continuar se divertindo. Próximo dia